E depois ele diz, que essa salvação da graça, vai nos ensinar a viver uma vida de domínio próprio, uma vida justa, ou uma vida piedosa, nesta era presente. Significando, que a salvação que você recebeu, deve mostrar o que o pecado é, e deve ensinar você a evitar o pecado. E ele está dizendo, que aquela salvação, deve ensinar você a saber o que é a santidade. E ensinar a você como escolher a santidade.